Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas e Favelas News e Facção News, pois ele perdeu o seu canal de 8 mil inscritos, sigam nossas redes sociais no Facebook e Favelas News e Facção News, no Twitter e Facção News, e no Instagram e Favelas News, e que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhando vídeos e se inscrevendo no meu canal. A comunidade do Morro do Amor no Complexo do Lins controlada pela facção criminosa Comando Vermelho CV Polícias Militares e da UPA Unidade de Polícia Pacificadora estava na comunidade, rodando e encontram um dos chefes frente da comunidade do Morro do Amor, e prenderam um frente de nome Emanuel dos Santos Carvalho de 20 anos, um dos líderes no tráfico do Morro do Amor, conhecido como Vulgo de Mata, rei do criminoso, possui quatro mandados de prisão em aberto, e foi levado para 26 anos. Emanuel dos Santos Carvalho de 20 anos.